Agora um chazinho vai bem de vez em quando também, né, Sandrinha? Tudo bem? Tudo bom, meu amor? Obrigada pelo convite. Imagina que é isso. Você acordaria 5 horas da manhã pra fazer? Olha, eu tô tentando me programar pra isso. É? Que horas você acorda? 6. Ah, tá bom. Já acorda cedo. Já, acordo cedo. Mas pro exercício teria que ter essa antecipada aí dessa hora, né? Mas é bem isso que o doutor falou, né? Uma hora antes pra você conseguir... É, pra poder conseguir esse horário. Dar essa conta. Mas agora começando o verão de novo, já dá uma animada, né? Não é? Vamos. Vamos. Dá uma arribada. E ó, a gente vai dar uma arribada também com esses chás aqui que a Sandra trouxe, que são chás revitalizantes, ou seja, chás que dão um up, que dão uma acordadinha no cérebro, é isso, Sandra? Isso, energia, isso. E como disse o doutor, concentração. A maioria deles, ele dá uma ativação cerebral, né? Todos esses que nós temos aqui hoje, ele dá ativação cerebral, cansaço. A gente fala que acorda teu cérebro, né? Te dando uma energia logo pela manhã. E tem que tomar eles de manhã, então? Pode, tem alguns, Miriam, que dá pra gente tomar até 4 da tarde. Tá. Tá? Mas como eles são estimulantes, então pra que não tenha problema de interferir com o sono. Tá, então as 4 você para pra você conseguir dormir. Isso, um cuidado com os chás. Tá? Vamos começar aqui com esse querido, que é o mate. O mate. Né? Nosso mate tradicional. Tá, esse daqui, eu posso fazer ele gelado, posso fazer ele quentinho? Como é que é? Isso, gelado, quente, tá? Ele já é um substituto pro café, tá? Ah, isso é ótimo. E pro sul é o famoso chimarrão e pra nós é o mate. Então dá pra ser o mate quentinho, com uma torrada, algo já pelo café. Por isso que lá no sul só tem mulher bonita, então? Então, e no Rio de Janeiro eles tomam um mate gelado com limão. Então a gente brinca muito que as cariocas tem muito corpo bonito. Nossa. Pelo benefício do mate. Ela substitui a água pelo mate. Vai acabar o chamate das prateleiras hoje. Só que tem um segredo que a gente tem que colocar assim, sem açúcar. Uhum. Tá? Colocou açúcar, você vai perder a propriedade dos chás. Todos, Miriam. Isso é fato, confirmado. Tem que sentir o gostinho mesmo de cada planta. É isso que é o gostoso do chá, né? E todos eles tem que ter a fervura, tá? Colocou, baixou o fogo, vai ferver. Ferveu, veio o aroma do chá. Aí você soltou o princípio ativo. Tá. Me falaram já que não pode deixar ferver, que você tem que colocar e tampar. Isso. Infelizmente a gente tem muito mito sobre os chás, tá? O chá tem que ter fervura, principalmente cascas. Tá? Cascas é uma fervura de 5 a 10 minutos. Tá brincando. Senão você não tira o princípio ativo. Você vai tomar a água suja. Tá. Tá? Entendeu, né? Muita gente perdeu a credibilidade do chá pelo fato de não perceber o resultado, mas você não tem absorção e você não consegue tirar o princípio ativo que é com a fervura. Porque tá fazendo errado. Tá? Olha lá, esse aqui é a semente do Guaraná. Guaraná. É isso? Isso. Olha que legal. Você pode fazer ela fervendo, mas hoje é mais fácil a gente encontra o Guaraná em pó. É mais fácil. Tá? Esse daqui da frente. Isso. O Guaraná em pó é muito usado pela manhã, tá? Tá? Que é um suco que também já tá, o pessoal toma bastante pela manhã. Só que tem que ter um certo cuidado. Ele altera a pressão arterial, ele é um estimulante, ele é muito rico em cafeína. Tá. Então tem que ter um cuidadinho e é indicado só uma vez ao dia. Pode colocar nos outros chás uma colherzinha de café, no suco verde, que é aquele suco que vai a couve, uma fruta, você pode tá colocando, mas muito cuidado com o Guaraná. Com o Guaraná. Tá? Vai devagar aí. Então também tem o uso contínuo dele, você pode tá acostumando o teu cérebro a tá viciando com ele. Não vai sair tomando tudo que a gente tá falando aqui não, tá gente? Você tem que ter um controle, tem que ter pelo menos uma nutricionista ou um médico junto com você sabendo o que você tá tomando. Porque a gente fala, ah, é planta, é natural, posso tomar o que eu quiser. Se fosse assim a planta não fazia, é feito que faz, né? Correto. Então quer dizer, não é assim. A catuaba. Catuaba. Famosa catuaba. Ela é uma casca, ela já pede a fervura, tá? Ela não tem cheiro de nada, né? E ela é uma planta energética, tá? E afrodisíaca. Então a catuaba hoje ela tem, a gente pode também, tem quem usa ela encapsulada, mas o chá você consegue o estímulo cerebral, ajuda na potência sexual, atividade física, ela estimula, ela é uma planta afrodisíaca que é o mais conhecido dela. Mas ela gera muita energia. Olha aí, é bem uma... Parece a casca, né? É a casca, né? A casca do tronco. O tronco é retirada a casca mesmo. E a canela querida, hein? Eu já ouvi falar que chá de canela é bom pra quando tá com cólica, né? Com dor de barriga, é verdade isso, Sandra? Ela tem, ela vai te acelerar o metabolismo, tá? E a canela você pode também tá colocando em todos os chás, tá? Pra tá colocando ela nos chás e ela queima calorias, ela ajuda no teu metabolismo. Então pela manhã também, o pessoal gosta muito, devido ao exercício você já vai tendo uma queima de caloria com a canela. Daqui a pouco a gente vai falar dos outros, mas antes de chegar lá, eu queria saber quanto que eu posso tomar desses chás por dia. Eu tomo uma xícara, eu posso fazer um jarrão, deixar na minha mesa e ir tomando o dia todo, até as quatro da tarde. Como é que é, Sandra? Isso, indicado até três xícaras ao dia. Três? Três. Xícaras de chá, aquela pode ser aquela grande. Xícaras de chá, aquela xícara maior. Tá. Isso, amanhã, antes do almoço, tem quem gosta muito de estar tomando chá. E até esse horário da tarde. Esses chás que nós estamos trabalhando hoje, tá? O chazinho para o sono, aí você vai deixar ele para a noite. Muito bem. Mas esses até quatro da tarde. Gostoso, né? A gente fala das coisas aqui da vontade, não dá? Agora eu estou com vontade de tomar chá, você vê só. Já voltamos e eu estou conversando aqui junto com a Sandra, que é farmacêutica fitoterápica, sobre os chás revitalizantes para ajudar a gente a dar um up. Já falamos do mate, do guaraná, da canela. Você tem que falar mais desses daqui agora, né? Isso. Nós vamos agora para o ginseng, tá? O ginseng, ele é a planta da energia, da força. Pode tomar também. Tanto é que a raiz, ela tem o formatinho do nosso corpo. Tá. Então o ginseng é excelente. O alecrim. Ai, alecrim. Ai, adoro alecrim. O alecrim bate muito com o que o doutor falou. Ele é considerado hoje a planta da alegria. Jura? Ele libera os hormônios, ajuda do bem-estar, do prazer. E faz ele purinho, Sandra? Faz ele puro, pode acrescentar um limãozinho, vai gostoso. Pode pôr um pedacinho do gengibre, um pedacinho de canela, para variar o sabor. Tá. Dá para fazer. Falam muito do chá verde, né? Isso. Eu não gosto de chá verde. Não adianta. Chá verde, mira, ele ataca estômago. Não é todo mundo que tem uma aceitação boa com ele. Dá um enjoo, né? Mas tem muita gente que gosta. Tem, mas tem que ter um cuidado que eu gostaria de deixar aqui. Quem tem ferritina alterada, ele ajuda na baixa da ferritina. Quem tem anemia, não pode tomar chá verde. Ele rouba a vitamina do alimento, o ferro. Então hoje, com esse, tá bem, né, procurando o que tomar para a ferritina. Chá verde após as refeições. Ajuda muito. E gente, é isso que ela tá falando. Ó, você ia saber isso? Eu não. Você às vezes também não. A Sandra sim, porque ela é especialista nesse assunto. Então não vai sair tomando qualquer chá, porque às vezes pode piorar aí um quadro, não é, Sandra? Ai, falaram que é bom, eu vi na internet que é bom, ai, a minha vizinha tá tomando. Não, não faz isso não. Procura quem entende do assunto. E gestante também, tá? Principalmente o primeiro trimestre de gestação, nada de chá. Tá. Tá? Pode estimular aí um aborto. Aí, tá vendo? Um sangramento. E aqui a gente tem o próprio. O próprio, né? Nosso próprio, hoje, ele também tem uma pesquisa que além do aumento de imunidade, energia, bactericida, antiviral, ele acorda nosso cérebro pela manhã. Olha aí. Então você pode, não precisa de jejum, tá, Miriam? Como você disse que o estômago não aceita legal. É, não enrola. Pode fazer pela manhã, adultos 20 gotas, criança até 6 gotas. Perfeito. Inuída com um pouquinho de água no suco. Nunca no leite. Tá, tá? Todos os dias. Todos os dias. Muito bem. Então, ó, se você tiver... Oi? Ah, o chá de boldo? Boldo? Fígado. Muito bom. E que circunstância? Que ocasião? No dia a dia, desintoxicação de fígado. Tá. Olha só. O boldo é excelente. O boldo é pra depois... O boldo é pro dia seguinte. Tô falando pra clientela aí. Pra plateia mesmo. O boldo é excelente. A plateia que tá aí. Pode tomar o chá de boldo, então. Com certeza. Não precisa estar de ressaca pra tomar boldo. Não, não precisa. Muito bom, gente. Uma delícia. Sandra, obrigada mais uma vez por você ter vindo. Tchau. Tchau.